Olá, meu irmão, minha irmã, para a Hora da Misericórdia, a Hora do Terço da Misericórdia, onde paramos um pouquinho no meio da tarde para rezarmos o Terço da Misericórdia que o Senhor nos pediu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, paróquia Sagrada Fastiturs, a paróquia espiritual da sua Igreja Doméstica e também do Terço da Misericórdia. Quinze horas é a Hora da Misericórdia, hora que o Senhor expirou na cruz e nos prometeu, então, aparecendo a Santa Faustina, que nessa hora nada do que pedirmos será negado. Claro, é preciso que se peça com fé e com confiança no Senhor, mas pedindo com fé e confiança, rezando o Terço que o Senhor, Ele próprio, ditou para a Santa Faustina, que é o Terço da Misericórdia, com toda certeza nós alcançaremos as graças que nós precisamos. É preciso pedir graças, é verdade, mas não só graças materiais. É preciso também pedir graças espirituais. Muitas vezes nós esquecemos das graças espirituais e pedimos tão somente as graças materiais. E aí fica faltando uma parte, a parte mais importante, que é a parte espiritual, a parte que nós precisamos nos dedicar justamente porque é a parte que vai nos levar para o céu. Então não podemos aqui ser ricos na terra e pobres no céu, como muita gente é. É preferível ser rico no céu e pobre na terra, preferível então que a gente procure também a parte espiritual. Porque muitas vezes até mesmo doenças que nós temos físicas, na verdade, começam na alma. São doenças espirituais que refletem o nosso corpo. Muitas vezes aí diversos problemas que nós temos, na verdade, começam porque a alma não está no caminho certo. Não está trilhando o caminho do Senhor, está por caminhos errados. Às vezes até com um pé do lado do Senhor, outro pé do lado errado no caminho do inimigo. Só que isso o Senhor não aceita. Ou estamos no caminho dele ou não estamos. E tudo isso faz com que a alma sofra. E tudo isso faz com que soframos nós, nosso corpo também. Então muito cuidado com isso, para estar sempre no caminho do Senhor. Não esquecer nunca de que precisamos estar no caminho do Senhor Jesus sempre. Porque o nosso corpo está aqui peregrinando por enquanto, mas a nossa alma é eterna. E pode ser eterna no céu ou no inferno. O purgatório é transitório, é sofrido, mas é transitório. Porém o inferno é para sempre. O céu também, glória a Deus, é para sempre. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa paróquia Sagrada Fast Tours e ao nosso Terço da Misericórdia, que sempre começa com um trechinho do livro que eu já recomendei e recomendo sempre que vocês tenham como livro de cabeceira o Diário de Santa Faustina. Fora de série, esse livro importantíssimo é, sim, realmente uma aula de espiritualidade e de misericórdia. Nós vamos tomar hoje o trecho 1160. Por que demora o Senhor? Quando uma vez perguntei a Jesus como pode suportar tantos delitos e diversos crimes e não os castigar, respondeu-me o Senhor. Para os punir tenho a eternidade, mas agora prolongo-lhes o tempo da misericórdia. Contudo, ai deles se não reconhecerem o tempo da minha visita. Minha filha, secretária da minha misericórdia, estás obrigada não só a escrever e divulgar a minha misericórdia, mas também a pedir por eles a graça para que também eles bendigam a minha misericórdia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, são obrigações que foram dadas a Santa Faustina, mas também a nós. Nós também temos a mesma obrigação. A obrigação, a obrigação exatamente de divulgar a divina misericórdia, mas também pedir por aqueles que ainda não conhecem a divina misericórdia do Senhor, a verdadeira, que eles realmente conheçam. Só quem conhece a divina misericórdia, a verdadeira divina misericórdia, é aquele que também conhece a verdadeira justiça de Deus. E o Senhor, sim, Ele vai castigar a humanidade e vai castigar com um pulso firme, com mão firme e forte, e está muito próximo a esse tempo. E não fez ainda, porque ainda está chamando os últimos aí cordeiros, as últimas ovelhas para o seu aprisco. A partir do momento que Ele reunir a todos no seu aprisco, começa a grande destruição, os três dias de escuridão, os três dias de ira do Senhor sobre a terra. Muita gente que hoje acha que Deus é misericordioso e não se ira, isso fala ou por ignorância, porque não conhece as Sagradas Escrituras, não conhece o nosso Deus verdadeiramente, como inclusive a própria Santa Igreja ensina, ou então porque é mal intencionado. É um dos dois. Ou está na mentira aí da falsa igreja, ou está mal intencionado, querendo levar pessoas para o abismo do inferno também. Não vamos nos enganar. O Senhor é misericordiosíssimo, sim, mas isso é porque Ele é justíssimo. Ele sabe que a justiça dEle é eterna, então Ele aguarda a conversão das pessoas, como Ele disse para Santa Faustina, para punir Ele tem a eternidade inteira. Agora, esse é o momento da misericórdia. Por isso, só por isso, esse mundo não foi destruindo ainda. E eu fico pensando se o Senhor tivesse destruído esse mundo há dez anos atrás, se você teria sido salvo. Fico pensando se há vinte anos atrás fosse destruído, se você teria sido salvo. Trinta anos atrás, se você já estava sobre o mundo, se realmente você teria sido salvo. Eu também me incluo nessa, né? Mas também fico pensando se o mundo foi destruído agora, se nós temos condição realmente de estar salvos. E é por isso que nós precisamos muito da misericórdia do Senhor, precisamos de conversão, porque é fácil a gente ver os condenados aí em volta, mas difícil ver que nós podemos estar com um pezinho lá também e precisamos de muita conversão. Por isso, divulgue o Terço da Misericórdia todos os dias, divulgue os Espíritos de Santa Faustina também. Nós temos aí um pessoal que está sempre colocando lá na nossa página, Família Sagrada Faça, muitas páginas. Na nossa página Família Sagrada Faça, tem gente colocando lá trechos de Santa Faustina todo dia. Nos grupos aqui do Telegram também, tem gente colocando todo dia trechos do Diário de Santa Faustina. Compartilhe esse material. É os grupos da Paróquia Sagrada Faça de Tursos. Compartilhe esse material e reze, para que todos conheçam a verdadeira Divina Misericórdia do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, que nos revelastes hoje as nossas obrigações, Senhor. Nossas obrigações para com Vossa Divina Misericórdia. Estamos aprendendo através de Santa Faustina, através do que o Senhor ensinou a ela, que não basta que a gente conheça a Divina Misericórdia, mas temos que divulgá-la também. É preciso divulgar a Divina Misericórdia aos quatro ventos, para que mais e mais pessoas venham rezar essa preciosidade que é o terço que o Senhor mesmo inspirou e ditou a Santa Faustina. Mas também aprendemos que ainda mais é a nossa obrigação rezar pela conversão dos pecadores, por todos aqueles que não conhecem a Vossa Misericórdia, e por todos aqueles também que acham que hoje em dia conhecem a Vossa Divina Misericórdia, Senhor. Mas confundem a Divina Misericórdia com permissividade. Tudo pode, tudo convém. Nós sabemos que não é assim. Então rezamos também por todos esses, para que conheçam a Vossa Divina Justiça. Precisam conhecer a Justiça Divina para entender, então, a Divina Misericórdia. Uma só delas é incompleto. Qualquer pessoa que só conhece uma dessas partes não conhece a Vossa como um todo. E, no entanto, Vós não vos dividis. Ao contrário, Vós sois sempre esse todo maravilhoso, esse todo que nos espera com a Vossa Divina Misericórdia, mas também com a Divina Justiça. Pedimos, então, Senhor, por todos que não conhecem ainda a Divina Misericórdia como ela realmente é, e pedimos também por nós, Senhor, tão carentes da Vossa Divina Misericórdia, tão aqui sofrendo nesse mundo, tão assim, quando fazemos um exame de consciência rápido, nem precisa ser apurado, se olhamos para nós mesmos e nos perguntamos se estamos prontos para estar ao Vosso lado direito quando o Senhor chamar vinde benditos de meu Pai no juízo final, aí então ficamos tristes, tão tristes, porque percebemos que falta ainda muito na jornada. Mas também uma coisa que nos anima é que o Senhor disse a Santa Faustina que não importava tanto o resultado que ela conseguia, mas sim o esforço total e absoluto dela. Então queremos nos esforçar mais e mais no caminho da conversão. Queremos nos esforçar ao máximo das nossas forças para que, quando o Senhor estiver de volta, daqui a pouco, no final desses tempos que são os últimos, nós estejamos prontos, Senhor, se não pelos resultados, mas pelo menos pelo grande esforço que o Senhor vai levar em consideração, como o Senhor disse a ela. O grande esforço, mas esforço verdadeiro. Dá-nos então, Senhor dos raios, a Vossa misericórdia divina sobre os nossos corações, entrando nos nossos corações a fim de que a nossa vida mude definitivamente, que a nossa vida possa agradar-vos e não ofender-vos, que nós, então, possamos fazer como servos inúteis que nós somos a nossa obrigação na missão que o Senhor nos deste nesse mundo. Com a Vossa graça, com a Vossa bênção, para a Vossa maior honra e glória. Coloque, então, diante do Senhor as intenções do seu coração, justamente para o terço da Divina Misericórdia. Coloco todas as intenções que já estão sendo colocadas desde o início da transmissão, as que serão colocadas durante o terço também. E coloco também, meus irmãos e minhas irmãs, a cada um de nós, diante dos raios da misericórdia do Senhor, pedindo que Ele converta o nosso coração, pedindo que o Senhor também converta os corações dos pecadores, aqueles que desconhecem a Divina Misericórdia, pedindo por os moribundos e por todos aqueles que também morreram hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão 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 Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. 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 Pela sua dolorosa paixão 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 pela Sua dolorosa paixão. Pela Sua dolorosa paixão. Pela Sua dolorosa paixão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então o Terço da Misericórdia de hoje, e agora às 18 horas, tenham vivo a hora do Terço, a hora do Terço Mariano. Ah sim, no nosso site, nós estamos com um artigo muito interessante hoje, falando sobre o Papa do Rosário, saiba quem é ele, tudo o que ele fez pelo Rosário, muito interessante, você entra lá no nosso site, www.paróquiasagradafasttours.com.br www.paróquiasagradafasttours.com.br A gente escreve TOURS, vá lá, leia, curta, compartilhe aí com a sua rede social, com as suas redes sociais, amigos, para que mais gente fique sabendo da história desse grande Papa. Muito obrigado então por estarem conosco, uma boa e santa tarde a todos vocês, Deus nos abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.